Mas pessoal, antes de eu começar, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha como está o tempo hoje, vocês estão escutando? Gente, tá muito frio hoje, chovendo muito horrores e era pra estar calor, né? Porque já estamos chegando no final da primavera, indo pro verão. Mas infelizmente o tempo tá assim na Nova Zelândia. Olá pessoal, e aí, tudo bem? Bom gente, eu não sei dizer pra vocês se esse é um problema que só eu estou tendo ou eu tenho um pouco de dificuldade. Mas o que acontece é o seguinte, que aqui tem muitas restrições de lugares que você pode entrar com câmera e filmar. Igualzinho no shopping, você só pode tirar foto ou fazer vídeos curtos se você estiver incluído nele. Então você tem que ser muito discreto. Então o que eu fiz? Eu decidi comprar uma câmera. A resolução dela é um pouco mais baixa do que o do celular que eu gravo, né? E da GoPro. Mas é uma câmera que tem 5 megapixels, grava em HD. E ela é bem minúscula, então tá ficando muito mais prático eu gravar e mostrar dentro dos ambientes pra vocês. Então, não perca esse vídeo agora, porque eu gravei tudo dentro do supermercado com essa câmera nova. Não é tão boa como o celular e a GoPro. Porém, tá me ajudando bastante a continuar mostrando tudo pra vocês. Eu espero que vocês gostem. A única coisa que eu não gostei nessa câmera é que eu não consegui tirar a data. Ela mostra a data que você tá gravando os vídeos. Mas, sem problema. Vamos continuar. Se vocês gostaram, deixe um comentário aqui embaixo. Não esqueçam de deixar o teu like, o teu joinha. Porque é desta forma que o YouTube vai entender que os vídeos que eu estou postando estão agradando ao público. E isso me ajuda bastante. Você deixando o teu comentário, o teu joinha ou compartilhando o vídeo é uma das melhores formas de você estar me ajudando. Então, beijo no coração. Fique com o vídeo. Espero que vocês gostem. Eu acelerei as imagens, tirei o som, pra que vocês possam aproveitar mais e ver mais detalhes. Eu tentei colocar todas as imagens aqui. Então, desculpa se o vídeo ficou um pouco longo. Aqui, todo supermercado que você entra, você entra pela área de vegetais. Nunca por outras sessões. Você tem que passar pelos vegetais, pra depois passar pelas carnes, pra ter acesso ao resto do supermercado. Isso, eu acho que é a estratégia deles. Porque todos os supermercados são iguais. Entra pela área de vegetais, legumes, pra depois ir pras carnes. Pra depois você ter acesso às outras coisas. Mas, acredito que um pouco, que é pra incentivar o povo a comer mais saudável. Aqui, gente, é muito barato comer fora. Não só comer fora em restaurante, mas mais barato ainda é comer Burger King, McDonald's, Subway. Sabe essas comidas industrializadas, esses hambúrgueres padrões industrializados? Então, eu acho que eles fazem isso exatamente pra incentivar um pouco mais as pessoas a comer vegetais, comer comidas mais saudáveis. Porque está crescendo muito o índice de obesidade no país. Para você ter uma ideia do quanto o governo, a área de saúde, se preocupa com a alimentação da população do país, que eles abriram um processo que iam suspender a venda de Coca-Cola na Nova Zelândia Se eles não abaixassem a taxa de açúcar que tem na Coca-Cola E eles conseguiram ganhar esse processo, a Coca-Cola, a fábrica teve que diminuir Então, a Coca-Cola da Nova Zelândia, ela tem muito menos açúcar do que qualquer outra Coca-Cola que você compra em outro lugar Uma outra curiosidade bem interessante é que até os doces em compotas aqui, eles contêm menos açúcar Alguns brasileiros falam que é aguado, é sem gosto, porque a quantidade de açúcar é muito pequena E isso mesmo vale para o sal de cozinha Aqui eles comem quase sem sal nenhum Aliás, tem gente que não coloca sal na comida Eles procuram comer o mais natural possível Eu acho que também é um pouco da cultura do país Mas isso, gente, quando eu estou falando que eles não colocam sal É realmente o sal mesmo, tá? Algumas pessoas optam pelo sal rosa ou sal preto Porém, eles colocam muito tempero na comida Sabe? Pimenta, cheiro verde, cebola Eles comem muito tempero É só a quantidade do sal realmente que é reduzida A CIDADE NO BRASIL Se assistiu esse vídeo até o fim, deixe aí o teu comentário. Fala o que você achou. Valeu a pena eu ter investido nessa câmera? Vocês gostaram da imagem? Gostaria de ver outros lugares? Deixe aí a sua sugestão que eu terei o prazer de fazer pra você. Beijos! Tchau!